O transporte público municipal pode ter velocidade máxima determinada e também a volta dos cobradores. Os Ministérios Público Federal e Estadual entraram com uma ação civil pública contra a União para que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, elabore uma resolução para os problemas. A repórter Adriana Bernardes tem mais informações. Adriana, bom dia para você. Qual foi o prazo para esses ajustes? Oi, Mônica, bom dia. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o nosso Manhã Total. Mônica, a ação pede que o CONTRAN elabore e publique a resolução em no máximo 60 dias para estabelecer a velocidade de 50 km por hora para os transportes públicos municipais. Além disso, os promotores querem a obrigatoriedade da presença de cobradores para garantir a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros. O município de Uberlândia também está sendo processado para que estabeleça nos contratos firmados com as concessionárias a mesma velocidade máxima, inclusive mediante tacógrafo. A promotoria quer ainda que sejam adotados limitadores de velocidade em todos os ônibus de Uberlândia. A ação pede a condenação da União e do município de Uberlândia por danos morais coletivos no valor de 100 mil reais por causa de acidentes que já ocorreram justamente por causa da falta de limitadores de velocidade ou de cobradores sem que houvesse indenização aos usuários. Mônica, com você. Obrigada, Adriana, pelas informações logo cedo aqui no Manhã Total. Claro que a gente continua acompanhando também essa história.